Você não emplaca 61 É moleza e bengala na mão Nem soro puro não lhe dá mais jeito Você não emplaca 61 De jeito nenhum, de jeito nenhum Você não emplaca 61 De jeito nenhum, de jeito nenhum O seu tempo já passou Agora é tosse, é dor no peito É moleza e bengala na mão Nem soro puro não lhe dá mais jeito O seu tempo já passou Agora é tosse, é dor no peito É moleza e bengala na mão Nem soro puro não lhe dá mais jeito Você não emplaca 61 De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum Você não emplaca 61 De jeito nenhum, de jeito nenhum O seu tempo já passou Agora é tosse, agora é tosse, é dor no peito É moleza e bengala na mão Nem soro puro não lhe dá mais jeito Você não emplaca 61 De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum De jeito nenhum, de jeito nenhum Tchau, tchau